Deixa eu te mostrar o episódio... Eita porra, me babei, peraí Vamos de novo, deixa eu te mostrar Episódio 04 E hoje vamos falar de Super Cub Honda Super Cub A moto, acho que mais vendida do mundo Isso porque ela está, acho que já Mais de 60 anos, né Em produção, pessoal Ela é um ícone da Honda, né Uma coisa bacana Na propaganda da Super Cub É que eles Tem, acho que um slogan Que diz que você conhece pessoas interessantes Andando de Honda E a Super Cub foi a moto desse comercial Falando sobre o Baixo custo de gasolina Isso mostra ali um engarrafamento O cara andando de bicicleta ou uma charrete Mostrando assim que é uma moto viável Para quem vai trabalhar Não é um motoqueiro selvagem Da época Pessoal, essa moto Ela é produzida até hoje Não esse modelo, é claro Muita coisa evoluiu Mas o projeto da Super Cub Até hoje, tá? Encontre pessoas legais andando de Honda Esse é o slogan da propaganda Quando foi lançado, né Eu vou mostrar pra vocês agora O modelo atual Como é que ela está atualmente Como ela ficou Se eu não me engano Se eu não me engano A capacidade dela também aumentou Eu acho que já tem dela de 150 A Neymar é 125 Ela era menor que 125 também Quando iniciou, tá? Mudou algumas coisas, né Nas linhas dela Mas mantém bem a essência Eu acho do projeto Pessoal, a Super Cub Ela é um fetiche, né Aqui no Brasil Acho que muita gente não conhece Mas é um fetiche na Ásia E outros lugares E existe um desenho Só sobre ela E eu acho que Não sei se eu gravei ali, né Conta a história dessa menina Que ela não tem dinheiro Não tem amigo Não tem nada É uma menina isolada E um dia ela resolve Comprar uma moto usada Uma Super Cub E a partir disso Ela faz amizade O mundo dela muda, né A vida dela muda Porque ela tá cansada De andar de bicicleta pro colégio Vai chegar o inverno, né E aí ela fica com essa ideia fixa E, cara, é um desenho muito bacana Tem uma cena muito legal Que ela tá trocando o óleo Da motocicleta pela primeira vez E, cara, quem anda de motocicleta E já parou pra fazer isso Você se identifica com Com o personagem, né De você entender como é que você Tira o bujão do óleo Botar a bandeja Pegar o manual, né Cara, é um desenho muito bacana Mas é assim Acho que é Só pra quem é muito fã De motocicleta Ele é lento Uma narrativa lenta Uma propaganda Da Super Cub Mas, cara Super Cub É um ícone, né E aqui é o cara Vendendo pra ela Uma Super Cub Usada E ela quebrada Sem dinheiro Dá um jeito De comprar uma moto Que ela já tá cansada De sofrer, né Mas, bem, pessoal O que eu gosto De mostrar pra vocês Normalmente eu não fico Falando muito de moto Eu gosto É de customização É cortar Soldar Pintar E Como eu sempre falo Sobre isso Eu vou mostrar pra vocês Aqui um vídeo De uma customização Muito legal Japonesa, né De uma Honda Super Cub Uma balança Quadriláxicos diferente Um pneu e uma roda Bem maior Com certeza Vai meter naquele corte Com as merilhadeiras Se eu não me engano Se eu não me engano O tanque dela É debaixo do banco O tanque do banco Sol da MIG Possivelmente Tá mostrando aí Que ele botou Uma suspensão Bem maior Do que a original Se eu não me engano Vou mostrar Agora eu vou mostrar o lado Tchau, tchau Ah tá, parece que é a suspensão dianteira essa Eu tava achando bem pequena em relação ao que ele tinha colocado Essa é a dianteira Cuidado em solda Tô achando que o pneu ficou muito grande, acho que ele vai ter que alargar Alargar os garfos da frente, tá muito grande o pneu, tá encostando muito Vai ter que botar talvez um espaçador, soldou Deixou mais alargado Pelo visto Vai ser uma versão da Super Cub para Off-Road Pelo pneu, suspensão Esse pula-pula dele em cima da moto Vai ser para Off-Road isso aí Tá metendo barro Fabricação de peça Cara, é bacana que você assiste esse vídeo, né Parece que é fácil, que é rapidinho, né Isso demora Para construir cada pecinha dessa Vai dar uma reforçada com a chapa agora Botar um novo descanso lateral Pô, o cara podia ter lavado a moto primeiro, né Antes de fazer a customização Diga, meu amor Tô gravando Beleza Beijão Reforço no chassi, né Queria entender o propósito dessa divisão aí no final Se é estético Ou se faz um som diferente Ou coisa do tipo, né Rapaz, trabalho difícil esse aí Eu achei que essa peça estava soldada no quadro Mas não está não, ó Enquanto ele retirou Vou botar na bancada Fazer os ajustes E soldar, né Finalizar Será que ele vai soldar no quadro isso? Bom, deu um acabamento Vamos ver Não me parece soldado no quadro Ficou como se fosse uma caixa de bateria De comandos É, não vai ficar soldado no quadro não Será que ela peça Porra, é foda o cara Já passou o Prime E vai ter que fazer um ajuste ainda Faltou o que? Lanterna? Pisca? Pessoal, quem souber me dizer o que aconteceu ali Que eu passei batido Ele fez um corte ali Depois soldou e maçou Não entendi ali Cara, eu acho a pior coisa aqui Tem a parte elétrica, cara Ficou uma Super Cub Off-Road Ficou bem bacana Cara, eu gostei da customização Ficou bacana Ficou diferente Me diga você aí O que você achou? Você gostou ou não dessa customização, cara? Eu achei muito legal Esse farol ficou bacana também Na frente Amarelado Cara, eu gostei desse guidão alto Eu acho que me remete a uma bicicleta, sabe? Sabe quanto é moleque que tem uma bicicleta? Mas ficou bem estilosa, cara Eu gostei Eu andaria tranquilamente numa dessa Eu quero saber você Se você andaria numa Honda Super Cub Ou uma Super Cub customizada Como temos aqui no vídeo Tá Lembrando que eu vou deixar o link Desses vídeos Que eu apresentei pra vocês Aqui na descrição Que eu deixei depois Com calma na íntegra Tá Mas ficou bacana, pessoal Não sou especialista Mas eu aprovei a customização Ainda fez uma graça Pessoal, eu dei uma olhada No site da Honda E eu não achei, tá? A Super Cub lá Também nunca vi aqui pelo Brasil Acho que não tem Assim como não tem diversas outras motos Que a Honda constrói, né? A gente não tem aqui no Brasil Não tem Não existe Honda Rebel Não existe a Monk Não existe A Nave Honda Nave, né? Não tem aqui no Brasil É um ícone essa moto Dizem Eu dei uma olhada no site ali Mas dizem que já vendeu aqui Já foi construída aqui no Brasil Mas desconheço Pessoal, ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um like Deixa aqui o seu comentário Se você gostou da customização ou não Você andaria numa dessa Você teria uma Honda Cub O que você acha? Tá interessado em ver o desenho? Eu recomendo Mas é uma coisa bem pra relaxar Pra só apreciar o mundo Da cultura de duas rodas E da amizade construída Sobre uma supercambia Esse foi mais um vídeo Do canal Audaz Da playlist Deixa eu te contar É o episódio 04 Se eu não estiver enganado E nos vemos na próxima vez Um abraço a todos E até mais E até mais E até mais E até mais